Falar aqui tudo 100% com você, no conteúdo de hoje nós vamos falar sobre a importância da arquitetura, né? A gente já falou algumas vezes sobre isso no canal, mas hoje a gente vai falar de uma forma um pouquinho mais descolada, vou mostrar aqui na lousa algumas coisas que eu trouxe pra vocês, né? Pra explicar um pouquinho melhor, né? Tentar tangibilizar um pouquinho melhor não só o que é arquitetura, né? Mas as grandes vantagens de se ter arquitetura. Uma arquitetura bem feita, uma arquitetura bem pensada. Bacana? Então, bora pro conteúdo! Arki, se você ainda não me conhece, muito prazer! Eu me chamo Carlos Pisani e por aqui eu ajudo profissionais de TI a se tornarem Arki Experts. E eu vou convidar você, caso você goste desse tipo de conteúdo, a entrar na nossa plataforma, a nossa rede social de arquitetura, chamada ArkiOne. Basta você digitar aí no seu navegador one.arkioffice.tech e entrar lá, você pode se inscrever, se cadastrar, ficando aí antenado cada vez mais nos nossos conteúdos, tudo bem? Eu também vou deixar nas descrições deste vídeo o link pra você conhecer a nossa plataforma. Ela é muito legal, Arki, você não vai se arrepender. Legal? Recado dado, então vamos começar! Arki, muitas pessoas me perguntam hoje em dia o que é arquitetura, por que é tão importante a arquitetura? Afinal de contas, começando a falar um pouquinho dos nossos desenhos aqui, arquitetura não é só montar aqui uma estrutura de pastinhas, colocar ali organizado o meu conteúdo por pastinhas, não é só fazer isso aqui e eu já tenho a arquitetura. Arquitetura é isso, é só colocar as pastinhas ali do meu projeto, falar pra mim que eu vou utilizar esse framework ou aquele, é só isso, arquitetura? Bom, arquitetura vai muito além disso, né? Isso daí é um dos resultados de um trabalho de arquitetura. Um trabalho de arquitetura, ele começa lá atrás, ele precisa começar junto com o planejamento de um projeto, da concepção de um produto, né? O arquiteto, ele precisa conversar com muitas pessoas, né? De várias áreas de marketing, né? Porque, por incrível que pareça, tem muito impacto direto aí na construção, na concepção de produtos, né? Com o pessoal de negócios, com os stakeholders, que são as pessoas que estão colocando dinheiro no projeto, né? Enfim, com o time técnico também, pra conhecer as capabilities, né? As capacidades, o que o meu time técnico conhece, o que o meu time técnico não conhece. Então, o arquiteto, ele tem que estar muito antenado em tudo isso. A gente chama isso de variáveis arquiteturais e requisitos arquiteturais. Na verdade, as duas coisas são muito próximas, né? A diferença é que os requisitos de arquitetura você consegue ponderar, pesar mais um do que o outro. Exemplo, ah, time to market é a coisa mais importante pra nossa empresa. Tá bom? Então, ele passa em cima, por exemplo, de manutenabilidade. Se eu tiver que discutir ali e disputar entre um e outro, né? Eu vou pra escolha do que entrega mais rápido. Pode ser, tá? Cada um desses pontos tem prós e contras. E isso também é muito importante que o arquiteto conheça pra negociar, né? Quais RAs, a ordem, a ponderação dos RAs. E também, quais são as variáveis arquiteturais. Isso tem mais a ver com as capabilities, como eu falei, né? Exemplo, ah, eu tenho dentro de casa conhecimento com Node ou com .NET ou com banco de dados X, Y, Z, né? Então, essas coisas, elas ajudam o arquiteto a fundamentar a solução dele. E aí, depois, no finalzinho desse trabalho de fundamentação, de entendimento, é que a gente chega aqui, nessa estrutura de pastas aqui. E essa estrutura de pastas, ela não é simplesmente uma estrutura de pastas, ou não deveria ser, né? Muita gente coloca só uma organização de pastas ali, com o objetivo de pensar em padronizar, organizar o código, né? Só vai com este viés. Mas, na prática, existem muitos outros pontos. Eu vou dar um exemplo pra você. Talvez, na conversa com o pessoal de marketing, o arquiteto tenha descoberto que o usuário, ele se queixa muito, por exemplo, de não ter aplicação online. Quando ele tem ali, de repente, algum tipo de problema de internet, de latência. Às vezes, o público daquele aplicativo, por exemplo, daquele sistema como um todo, tem um app que está na mão do usuário. E esse app que está na mão do usuário, o usuário, sei lá, tem um app limitado, que tem uma internet limitada. E ele quer poder utilizar esse app mesmo com uma internet ruim. E aí, o que acontece? A gente tem um impacto de desenho, de padrões que eu vou aplicar, pra fazer com que a experiência desse usuário seja boa, tá? Então, foi uma informação que eu levantei lá com o meu time de marketing. Meu time de marketing me muniu de informações. E com base nessas informações, aí sim, né, eu vou projetar, eu vou entender quais padrões vão fazer sentido, né? O processamento vai ficar aonde? Num caso como esse, eu tenho que ter um processamento maior na ponta, no front-end. Eu tenho que ter uma parte do processamento lá. Então, eu tenho que adotar padrões de desenvolvimento que façam com que eu tenha, por exemplo, reatividade, né? De dar a impressão pro usuário de que as coisas estão acontecendo, estão fluídas. E ele só sincronize quando estiver online. E aí, né, se é uma informação crítica, por exemplo, eu tenho que ter processos de retry, né? E notificação pro usuário de que eu não consegui executar aquela ação. Então, isso não pode ser uma coisa assim de, ah, vamos fazer, né? Vamos sair construindo. Precisa ser realmente pensado, né? Pra que o usuário pare de reclamar, por exemplo, na loja. Pare de colocar ali pontos negativos, né? Uma estrelinha e um monte de xingamentos e reclamações que é tão comum a gente ver hoje em dia. Então, percebe, Ark? Aqui, né, começa um trabalho do arquiteto de pensar fora da caixa totalmente, olhar pra todas essas variáveis, não só essas de marketing que eu falei, Mas todas as outras, um plano, por exemplo, a minha companhia, ela prioriza orçamento, investimento financeiro, como? Ela quer ganhar a curto, a médio ou a longo prazo? Não dá pra ganhar sempre. É uma dessas escolhas. Ou ela economiza no comecinho, né? E vai pagar muito mais caro depois. Ou ela faz alguma coisa mais pensada e gasta mais, né? No começo, com estrutura, testes unitários e muitas coisas. No começo, pra pagar menos no futuro. Vai caindo, né? Isso aqui não é... Na verdade, pode ser até ter ali uma linha, né, de mediana ali de investimento com evolução, né? O sistema vai ficando mais complexo, ele está em produção, né? Mas não é tão acentuada quanto se você economizasse na partida, né? Logo de partida. Então, são variáveis, muitas variáveis que o arquiteto considera antes dele desenhar, né? Ele vai pensar na senioridade do time. Ah, o que o meu time conhece? Ah, ele conhece tal tecnologia. Legal. Então, com base nessas tecnologias, com base no conhecimento do time, ele vai pensar também nos padrões que ele pode aplicar. E isso impacta na estrutura das pastas. Se ele falar que ele vai trabalhar com um DDD, por exemplo, eu vou ter que ter uma estrutura onde eu vou ter a camadinha de domínios, né? Eu vou ter que separar essas camadas, vou ter que fazer um trabalho de entendimento de domínios, né? O arquiteto que faz isso tipicamente, né? Pra realmente aplicar DDD, né? Com bounded contexts e tudo mais, né? Senão, também vai ser só uma estrutura de pastas, né? Só uma organização que não necessariamente é a aplicação do DDD puramente. Então, o arquiteto, ele ajuda a trazer a prática efetiva, né? Pro projeto. E aí, essa segmentação de pastinhas, né? Deveria ser um resultado final, entregável, que é baseado nos estudos que ele fez antes. Ele levantou muitas coisas, entendeu muitas coisas e chegou à conclusão que alguns padrões poderiam ou deveriam ser aplicados. Exemplo do meu front-end, trabalhar com MVVM, exemplo do meu front-end, trabalhar com apps nativos, ou não, tem que ser web pra ser universal. Eu tenho pouca expertise de construção de apps, ou então, enfim, eu tenho que construir um app que seja web, mas também funcione em apps mobiles, ou não, funcione só na internet. Então, tudo isso são informações que o arquiteto traz. Não pode ser da cabeça de alguém técnico sair colocando de qualquer forma. Eu acho que, né? Não pode ser assim. A gente precisa pensar efetivamente em atender as necessidades dos stakeholders. E aí a gente entra nesse ponto aqui, né? Eu coloquei aqui um desenhozinho aqui, né? De uma malinha aqui, bonito pra caramba, né? E algumas pessoas, essas pessoas aqui nesse desenho, são os nossos stakeholders. O que é isso, né? São os interessados pelo projeto. E muitas vezes, né? Os stakeholders, a gente tem os diretos ali, né? Os stakeholders que são investidores, que estão colocando dinheiro, né? Tempo, equipe, licença de software, e muito mais, né? Ali eles são interessados, partes interessadas no sucesso do produto, no sucesso da implementação do produto, da construção do produto. Então, essas pessoas que estão pagando, né? Pelo projeto, elas têm uma série de anseios, de desejos, de necessidades. Elas têm um pensamento de como que o produto vai retornar investimento pra ela, por exemplo. E nesse contexto, né? Nesse contexto, se eu não tiver padrões aqui que vão efetivamente resolver aquelas necessidades, aqueles pontos, né? De preocupações dos meus stakeholders, o abraço. Minha aplicação não vai atender, né? Ela vai ficar abaixo das expectativas. Então, de repente, o meu stakeholder ali, ele queria uma aplicação elástica. Ou seja, ela aumenta, né? Quando eu tiver um monte de usuários entrando na plataforma, ela expande. Mas aí, na hora que eu tenho uma baixa ali de usuários, eu diminuo, né? Eu gasto menos com infra, por exemplo. São coisas ali que o stakeholder tem em mente, né? Ele acredita que vai ser desse jeito, mas muitas vezes ninguém perguntou pra ele se ele queria desse jeito ou não. Ou se ele só queria alta disponibilidade, né? E ter já esse recurso pré-pronto pra quando chegar mais gente, ir aumentando, escalando. De repente, o negócio meu, ele aumenta e não diminui. Ele só aumenta, 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 né? Vai tendo mais gente utilizando ao mesmo tempo. O Uber, por exemplo, é um caso como esse, né? Tudo bem que ele tem elasticidade também, mas quanto mais usuários aderem ao iFood, mais gente utiliza a plataforma, mais gente compra. Então, ele escala, né? E não necessariamente ele precisa diminuir. Ele vai tendo mais e mais e mais capacidade. Ele vai aumentando, né? O volume de negócio vai aumentando, tá bom? Então, é importantíssimo que os padrões que você escolheu, né? Eles atendam as necessidades dos seus stakeholders. Cada camadinha, cada pastinha dessas aqui que a gente falou aqui, né? Cada uma delas, elas precisam ter um motivo de existir. E este motivo tem que ter uma relação com uma necessidade ou estratégica, ou de negócio, ou dos meus usuários finais. Tem que ter uma ligação. Eu não posso sair colocando um monte de camadinha, um monte de caixinha, a esmo, né? E a gente observa isso acontecendo com uma frequência muito grande no mercado. É por isso que a gente tem arquiteturas se tornando obsoletas, né? Muito rapidamente. Por quê? Não atende, né? O meu stakeholder tinha uma expectativa, o produto não atende. O que tem que fazer? Refazer. E aí a gente fica naquela de, ah, vou descobrindo durante o desenvolvimento, né? Tudo, todas as necessidades. Coisa que eu já tinha, eu já sabia, né? Eu já tinha essas informações. Meu stakeholder já sabe o que ele quer. Eu não preciso esperar dar errado, fazer uma aplicação totalmente errada, totalmente contrária ao que o meu stakeholder quer, pra depois sair arrumando, tá? Então, assim, é um pontinho aí que a agilidade, né? Se você trouxer um arquiteto que tenha uma mindset ágil também, mas correto, que faça os levantamentos, as perguntas certas, na hora certa, esse tipo de erro, né? Grosseiro, estrutural, que tem que jogar a aplicação inteira fora, né? Não acontece, tá? E aí a gente entra num outro ponto que nós temos aqui, né? Que é o relacionado a padrões, tá? Padrões, escolha de tecnologias. Então, tudo isso, né, também tem que ter uma ligação direta com os meus requisitos de arquitetura, com as minhas variáveis arquiteturais, né? Que tecnologia que eu vou colocar? Por que que eu tô colocando essa tecnologia? Por que que tem que ser Node? Por que que precisa ser Java? Por que que precisa ser .NET? Então, tem que ter a resposta na ponta da língua. Eu não posso sair criando um negócio, né, que não tenha respostas, né? Que não seja ali algo que faça parte da estratégia da companhia, por exemplo. Então, tem que ter um link, tá? Entre estratégia, os desejos aqui dos meus stakeholders, né? As tecnologias. E aqui também, ó, minha entrega. Uma das minhas entregas finais, né? Que é essa aqui que eu falei. Outra é essa aqui. Quais são as minhas tecnologias? São entregas de um arquiteto. Ele vai definir quais são as tecnologias. Quais são os toolkits? Quais são as bibliotecas? Então, o arquiteto, ele vai avaliar tudo isso, ele vai entender, ver maturidade, ver que mantém, licença, se tá compliance ou não. Entre muitas outras coisas, né? Ligar isso com os padrões e com os requisitos arquiteturais, com as variáveis arquiteturais. A fundamentação de tudo isso é muito importante. Tem que estar tudo ligado, percebe? Senão, eu tenho uma solução que ela foi criada ali a esmo e não necessariamente ela vai atender esses pontos. Então, por exemplo, aqui nos meus padrões, né? Eu posso ter definido, por exemplo, algum padrão relacionado à segurança. O atendimento de um standard, né? A PCI, precisa ser PCI? Eu não posso descobrir isso no meio do meu desenvolvimento. Eu já tenho que ter essa visibilidade. Porque eu tenho componentes arquiteturais ali que precisam estar em redes separadas. E aí eu tenho que pensar como essa rede vai falar com essa rede, né? A rede que é pública da rede que é PCI, por exemplo. Tem que ter conectividade? Tem que ter. Quem define como que tem que ser? Quem define os patrões e tudo mais? Não é só o arquiteto, né? Tem outras áreas. Tem a área de segurança da sua companhia. Tem outras áreas que vão trazer preocupações. Essas pessoas que estão trazendo preocupações, elas são stakeholders indiretos. De novo, ligação com stakeholders. Eu tenho um stakeholder que ele não é patrocinador, nada assim, do meu produto, mas ele tem ali, né? Preocupações relacionadas à PCI, à LGPD, à infraestrutura, de repente, à economia de recursos financeiros, ao uso de parcerias. Então, se essas coisas já existem e você não tem um arquiteto fazendo esse trabalho de ponte com as outras áreas, para entender as outras áreas e colocar os padrões certos para fazer a ligação de tudo isso, o que vai acabar acontecendo é que você vai errar, né? E depois você vai ter ali problemas na hora de subir a aplicação para a produção. Você vai ter várias discussões com o pessoal de segurança, de infraestrutura. Muitas vezes a aplicação não vai poder subir. Por quê? Porque você não fez o acordo, né? Não está casado que tem que ser desse jeito. Eu não tenho um acordo feito. O que vai acontecer? Vai voltar à aplicação. Ou então vai subir com débitos técnicos. Ou débitos, né? Daquela área de infraestrutura, de segurança, de monitoramento, que vai precisar ser arrumado depois. Então, é um equilíbrio muito fino entre todos esses aspectos, variáveis e arquiteturais, requisitos e arquiteturais, padrões, preocupações dos stakeholders, tem que ter link de tudo. Então, é um trabalho muito grande. Ele chega a ser tão grande quanto o próprio desenvolvimento, quanto a própria construção. E se não for bem feito, você acaba tendo problemas. São problemas nítidos, problemas evidentes que a gente observa, principalmente com startups, que optam por fazer simplesmente o código, né? Só contrata ali uma equipe de desenvolvedores e desenvolve, cria o produto. Depois você vai aprendendo, o próprio time vai aprendendo o que funciona, o que não funciona. E fica desse jeito, né? Não tem um alinhamento do produto técnico com a estratégia, tá? Eu gosto sempre de dar esse exemplo. A área de negócios, os stakeholders aqui de cima, eles trazem pra gente o porquê, o pra quem, né? O que que é o produto, o como que a empresa vai ganhar com esse produto. Traz toda essa visão. O que vem da área de negócios. Só que o como vem da área técnica. E o como, ele deveria ter um entendimento profundo do o quê, do porquê, do pra quem. Ele precisa ter essa visão profunda. Senão ele vai direcionar alguma coisa que não vai atender as necessidades. Entendeu, Arkin? Então, é assim, é isso. No final das contas, é. Esse link todo é muito importante. Bom, eu tenho aqui mais dois pontos, né? A gente tem aqui um diagrama, né? Esse diagrama, a gente fala aqui dele pelo seguinte, né? Por que é importante a gente ter diagramas? Porque os diagramas, eles são a linguagem do arquiteto. É como o arquiteto deveria, tá? Não é sempre que isso acontece. Mas é como o arquiteto deveria se comunicar com as outras áreas. Com os stakeholders. A partir de um desenho como esse que deveria nascer uma estrutura como essa. Por quê? Porque no desenho, eu faço link com tudo. Eu vou linkar o meu desenho com requisitos de arquitetura, com variáveis de arquitetura, né? Ali no meu próprio desenho, eu vou explicar o uso, de repente, de um partner, tá? Então, o arquiteto, ele precisa criar visões. E as visões, elas precisam engajar as pessoas que vão utilizar essas visões. Então, por exemplo, se o arquiteto vai conversar com um time de segurança, na visão que ele vai montar, precisam ter elementos relacionados à segurança, né? Pra ele conseguir discutir e enriquecer a parte de segurança do seu desenho. Então, tem que ter uma visão ali, mais no mundo de segurança, tá bom? A mesma coisa pro mundo de infraestrutura. Infraestrutura e segurança, tá? São duas áreas ali que tem um impacto muito grande na área de arquitetura, nas decisões de arquitetura. Ele precisa fazer essa ponte de uma forma bem efetiva, tá? De uma forma bem detalhada mesmo. Pra que aconteça, né, essa harmonia aí entre as principais áreas técnicas, né? Que, em geral, dão o como. Também tem a área de dados, né? Muitas vezes você tem uma área de dados na companhia, que trabalha ali, de repente, com big data, ou então com banco relacional mesmo, né? Com appliances. Então, às vezes você tem ali, né, uma área de dados, de data lake e tal. Pô, precisa pensar em tudo isso também na hora de trazer isso pro seu projeto, tá? Se o arquiteto não fizer essa ponte, né, e não representar isso no seu desenho aqui embaixo, provavelmente ele vai esquecer de algum detalhe. E quando o arquiteto coloca numa visão e leva pra discutir com aquela área, aquela área ajuda ele, né, como eu falei, a enriquecer. Então, as chances de você errar são menores. Exatamente porque você teve a participação, né, foi um desenho feito com uma coparticipação das outras áreas que você fez. Ponte, tá? Então você chegou ali pros seus stakeholders, área de infra, área de marketing, e foi desenhando, foi entendendo, foi avaliando, foi projetando, foi desenhando. Bom, então deu pra perceber o quanto também é importante criar visões. As visões, elas podem ser momentâneas, né, pode ser algo que você vai fazer ali só pra você mesmo entender ali o que que é a solução, né, pra você aterrissar ali e ter uma visão mais clara do que é a solução antes de você direcionar pro teu time, né, então ela serve também pra você, mas ela também serve aí, como a gente falou, né, pra, de repente, enriquecer informações das outras áreas. E ela pode ser momentânea, ou seja, algo que vai servir só pra gente aterrissar aqui e, de repente, construir o produto. Depois que eu construir o produto, eu jogo aquela visão fora, não vou ficar utilizando ela. Pode até servir como histórico, mas ela não é uma visão perene, né. E existem as visões que são perenes, aquelas visões que elas não são descartadas nunca, elas são evoluídas. Que aí a gente tá falando das visões estruturais da sua aplicação, são coisas que não vão mudar, tá? É a mesma coisa do que o desenhar uma casa. Você vai falar, ó, tem um cômodo aqui, um quarto aqui, uma sala aqui, um banheiro aqui, uma suíte aqui, a garagem fica aqui, então você tem a visão toda do teu mapa, né, e esse mapa não vai mudar. Você vai mudar as coisas, detalhes de dentro da casa, um sofá que você vai colocar, um drywall, de repente, que você coloque ali, de um cômodo pro outro, uma pia diferente, um fogão diferente. Você vai colocar algumas coisas diferentes na sua casa. Isso vai mudar o aspecto interno? Vai. E algumas vezes até parcialmente estrutural, né, você colocou ali um drywall, né, por exemplo. Pô, é uma parede, né, você tem uma impressão ali de que são dois cômodos. Mas a estrutura, a base, essa você não vai alterar o tempo todo. Se você alterar isso daí, você, né, pode comprometer toda a casa. Imagina você construir um segundo andar numa casa, né, que foi projetada pra ter um andar só. Ela vai afundar, né, ela tem que ter o alicerce correto, né, ela tem que ter pilares ali, estruturas corretas pra suportar um segundo, um terceiro, um quarto andar. Tem que ser pensado no solo, tem que ser pensado em muitas coisas antes de você construir uma casa de dois andares. Com o software, não é diferente. Às vezes você precisa estar ali, e compliance é um standard, né, compliance é uma normativa, ou então tem realmente necessidades ali que se você estiver fora dela, você vai ter prejuízo. Por exemplo, se você gastar muito com infraestrutura por usuário, e o usuário dá um retorno abaixo do valor que você gastou com a infra, com o acesso dele, tá tendo prejuízo, né. Então, tudo isso precisa ser pensado, e tipicamente um arquiteto traz isso pra um projeto, tá, um arquiteto que faz um trabalho de arquitetura efetivamente. E aí, né, eu deixei aqui pro finalzinho a nossa pergunta, a grande pergunta aqui, né, do porquê que é importante a arquitetura. Por que que a arquitetura tem essa relevância, ou deveria ter, né, tão alta em um projeto. E aí eu falo pra você que a arquitetura efetivamente, definitivamente, não é só desenhar aqui uma estrutura de pastas. Definitivamente não é isso. Isso daí é só uma organização, a forma como você organiza o seu código. Só que a forma como você organiza o seu código, ela precisa estar ligada a todo o restante, tá. E a arquitetura também não é só falar que eu vou usar uma tecnologia A ou B, né, ou então só fazer um documento que vai pra gaveta e ninguém vai utilizar. A arquitetura vai muito além disso. A arquitetura, ela traz literalmente as preocupações de todos os stakeholders em forma de solução. Então a solução desenhada, ela precisa ser um compilado de tudo isso. Preocupações dos meus stakeholders, né, desde como a aplicação vai ser rentabilizada, como a gente já falou, né, todas as preocupações em como que o usuário vai receber, utilizar da feedback, tudo isso ligado à otimização de recursos financeiros, curto, médio ou longo prazo, mais qualidade, menos qualidade, né. Então, assim, não adianta você achar que você vai ter sempre liberdade pra colocar o ápice da qualidade. Vai ser, né, de acordo com os seus stakeholders. Tem que ter um link com isso. Então o trabalho da arquitetura é muito importante. E ele vai muito além de simplesmente desenhar uma estrutura de pastas. Ele precisa trazer todo esse link. Sem esse link, sua aplicação vai certamente naufragar rapidamente, né. Rapidamente ela vai deixar aí careca, né, os stakeholders do projeto. Porque não vai atender. Ele ou ela, né, vai pensar ali, poxa, a gente acabou de fazer um produto e não tá aguentando mil usuários, um milhão de usuários. Ou tá custando muito caro, né, manter essa infraestrutura aqui que foi desenhada. E aí, de quem que é a culpa? Do arquiteto. Tá, então, bastante cuidado, Arck. Bastante cuidado mesmo, né. Porque é o arquiteto que fala o como. E ele tem que ter esse alinhamento. Senão é um trabalho muito raso, muito superficial. Bacana, Arck. Então, eu espero que você tenha gostado desse conteúdo, que ele faça sentido pra você, que você tenha gostado aí desse formato novo nosso com a lousa. Deixa, inclusive, aqui nos comentários pra gente, caso você tenha curtido, né, o que você achou desse modelo novo. Se você acharia que fosse melhor de outra forma, né. Conta pra gente aí o que você acha. E não esquece de deixar um joinha pra gente, porque o seu joinha ajuda demais o nosso conteúdo a chegar pra mais e mais pessoas. Legal, Arck. Você é top demais. Obrigado de coração. Até a próxima, Arck.